E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou falar sobre todas as garotas do Arendicid, do anime Kagu no Jitsu Ryokusha Eu sou Juliana E sejam todos bem-vindos ao Só para Animes E vamos começar primeiro com a Alpha A Alpha é a segunda em comando do Shadow Garden Bem como uma descendente do herói elfo Oliver Depois de ser curada da possessão demoníaca por Cid Ela dedicou sua vida à causa dele Tornando-se a primeira membro a ser recrutada para sua organização Alpha é movida por vingança contra a Ordem dos Diabolos Pelo sofrimento que sofreu quando criança Por isso ela está determinada a fazer o Shadow Garden prosperar para cumprir esse objetivo E despreza aqueles que ficam no caminho dela e de seus companheiros No entanto Alpha é mais do que isso Ela é compassiva e leal a Cid e seus companheiros do Shadow Garden Alpha tenha a maior fé em seu mestre Conhecendo sua força total Mas há momentos em que ela está preocupada com sua segurança e bem-estar E implora para que ele confie nela e no Shadow Garden A fé dela é tão forte E ela está disposta a dar sua vida a ele e quase o fez Quando parecia que o Shadow a abandonou E como a chefe que liderou a maior parte da operação do Shadow Garden Ela sempre garante que aqueles sob seu comando retornem em segurança E se recusa a dar a eles uma ordem que ela mesma não estaria disposta a fazer Ela estende essa gentileza às vítimas da Ordem dos Diabolos Como perfeitamente demonstrado quando mata uma garota mutante Sabendo quanto sofrimento ela estava passando Sem falar que Alpha mostrou ser uma espadachim poderosa Beta A Beta é a terceira membro do Shadow Garden Apoiando seu mestre Shadow contra a Ordem dos Diabolos Fora de suas atividades do Shadow Garden Ela adota a identidade de Nath Sumi Uma autora em acessão de inúmeras peças originais de literatura Beta é uma subordinada dedicada e leal ao Shadow Garden Ela é uma otimista analista Usando as informações apresentadas a ela Ou que ela obteve em suas missões E uma guerreira levando os membros de sua equipe à vitória Enquanto conversa com os outros Ela permanece calma e responde a eles De maneira sofisticada Como Miss Nath Sumi Ela se apresenta como uma jovem calma e humilde Mas não hesita em usar sua beleza para aprender seus alvos E conseguir o que quer Além de sua lealdade ao Shadow Garden Está a sua lealdade ao seu mestre Cid Beta está apaixonada por ele Ela sonha em um dia se abraçar em seus braços Com a mais extrema das paixões Por causa disso ela fica extremamente ciumenta Se qualquer garota que não seja do Shadow Garden Tentar se aproximar dele Principalmente a princesa Alexia Enquanto está de folga ou durante seu trabalho Ela tem como hobby escrever um livro Intitulado As Crônicas do Mestre Shadow Seu objetivo é um dia ficar ao lado dele Com o poder de apoiá-lo em tudo o que ele faz Beta parece ser a usuária de todos Mestre de ninguém Dos sete tons Ela mostrou ser uma líder capaz Embora não no nível de alfa Gama A Gama é um membro também do Shadow Garden Sendo uma das sete sombras originais Bem como a diretora da companhia Mitisugoshi Apesar de sua falta de coordenação O conhecimento de Gama permitiu que ela recriasse Muitos dos itens descritos por seu mestre Para vender como produtos exclusivos da Mitisugoshi Depois de ser deixada para morrer pela sociedade Ela foi descoberta por Cid Ele revitalizou a garota fazendo com que Gama desenvolvesse uma profunda admiração Pelo poder que Cid possui E que ela considera como a própria vida Sendo uma dos sete membros originais do Shadow Garden Gama passou um tempo treinando com Cid e as outras garotas Particularmente Delta Gama ficou consternada por não ser uma lutadora competente como elas Isso até Cid lhe mostrou outro caminho através da inteligência Gama ouviu a sabedoria de Cid que a engenharia lhe daria uma economia Então decidiu dedicar a sua dedicação em aprendê-los O traço natural de Gama é a sua inteligência Isso a tornou excelente em multitarefas Extraindo o conhecimento de seus oponentes E planejando estratégias com antecedência Delta Delta era anteriormente conhecida como Sarah Ela é uma membro do Shadow Garden Sendo a quarta e uma das sete sombras Ela é extremamente leal ao seu mestre Depois que ela testemunhou sua força E foi salva da possessão demoníaca Muito parecido com a personalidade comum de qualquer Berger King Delta é frequentemente descrita como uma cabeça musculosa Ela mostrou ser uma criança excitável Embora bastante imatura Ela também se refere a si mesma em terceira pessoa Delta ama profundamente seu mestre Chegando a abraçá-lo Em todas as ocasiões em que se encontram Ela também não se importa de acasalar com ele E compartilhá-lo com as suas colegas do Sharden Garden Quanto às suas interações com Gamma As duas têm uma rivalidade desde que eram crianças Mas ainda assim se importam uma com a outra Como membro do Sharden Garden Delta adora lutar Ela mostrou ser impiedosa com seus inimigos Não deixando nenhum deles vivo Isso a torna perigosa que ela exagere em seus ataques Que podem enervar seu mestre e seus companheiros Esse traço veio de sua vida como uma besta King Que seguirá a forma de vida mais forte Por isso ela não teve escrúpulos Em matar seu irmão Oli Que ela considerava fraco Embora esteja implícito que ela fez isso Em parte por vingança Em termos de capacidade de combate bruta Delta é a segunda membro mais forte do Sharden Garden Superada apenas pelo próprio Sharden Epsilon Epsilon é a quinta membro do Sharden Garden Sendo uma das sete sombras originais Devido às suas inseguranças em ter um peito plano Ela manipulou seu traje de corpo de slime Todos os anos para aumentar lentamente a massa em seu peito Eventualmente desenvolvendo um peito grande falso Como consequência disso Ela desenvolveu controle mágico extremo Ganhando o título de A Precisão Epsilon era uma garota orgulhosa Nascida de uma família nobre Após seu exílio Ela perdeu todo o cuidado E só desejava vingança contra as pessoas Em quem confiava Isso tudo mudou quando ela conheceu Sid Que lhe deu um novo propósito na vida E ela se apaixonou por ele logo depois É mostrado que ela Pelo menos retém um pouco de seu orgulho Se alguma coisa Para provar seu valor para Sid Esse orgulho também a deixou muito consciente Sobre seu corpo Sentindo que seria difícil seduzir seu mestre Por isso ela usa sua roupa de slime Por mais tempo do que qualquer outra membro Do Sharden Garden E está aterrorizada com a possibilidade De alguém descobrir Que o tamanho do peito dela É um ardil Ou seja, de mentira Além do controle mágico Epsilom é ofuscada em todas as outras categorias Em comparação com o resto Das sete tons No entanto Suas habilidades ainda não devem ser subestimadas Zeta A Zeta é mais uma membro do Sharden Gardner Sendo a sexta Sendo uma das sete sombras originais Ela geralmente viaja ao redor do mundo Sozinha Coletando informações Zeta é uma fera feminina Com cabelos loiros Grandes E orelhas de lobo E cauda longa Ela usa o Body Sweet De slime habitual Com uma capa grande E uma área Expondo seu decote Mas infelizmente Não se tem muitas informações Sobre ela até agora Só que ela faz parte do Sharden Garden E que ela coleta informações Do mundo inteiro Mas tenha certeza Que ela também Como as outras É apaixonada pelo Sid Agora temos a Eta A Eta é a sétima E última membro do Sharden Garden Sendo uma também Das sete sombras originais Ela é especializada E está encarregada Da facção de pesquisa Do Sharden Garden E como resultado Tem seu próprio laboratório Ela é conhecida como Eta Liorio White Arquiteta gênio Cujo trabalho ganhou Unânime o primeiro lugar Em arquitetura do ano Eta tem um ritmo lento Mostrado por como Quando ela adormece Ela não é facilmente acordada Eta é indiscutivelmente O membro mais inteligente Do Sharden Garden O que já está dizendo muito Ela é a cientista chefe Da organização Pesquisando os slime body sweets Ela também é uma mestra Com códigos Sendo capaz De decifrar A mensagem oculta Da sombra Da qual ninguém mais Era capaz Muito mais rápido Do que Sid Havia previsto E esse foi o vídeo De hoje Pessoal Espero que vocês Tenham gostado E não se esqueçam De deixar o seu like E é isso Pessoal E até o próximo vídeo Aqui no canal Tchau